O Brasil é considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor país da América Latina e Cipá do mundo. Por causa da sua diversidade cultural, por causa da biodiversidade e também porque alguns brasileiros, se não a maioria, são muito calorosos. É generalizando mundialmente, porque assim, todos os países têm mesmo pão no cu, como também tem pessoas boas, pessoas carinhosas. Mesmo nos países europeus, em que as pessoas são mais frias e tal, lá na Europa também tem pessoas que são um pouco mais abertas, um pouco mais calorosos. Agora, comenta aqui, você acha que o Brasil é o melhor país do mundo? E por que você tem essa ideia ou essa noção? Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e torne-se um Clayton. Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. E se você é um Clayton, salve Clayton! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo de um inglês falando por que o Brasil é o melhor país do mundo. Claro, não é que ele não falou do mundo, mas aqui eu vou colocar como se ele tivesse falado isso. Fica melhor assim. Então, você já sabe como é que é esse canal, não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar o nome da tua cidade. Nós somos o único, um único, mais o único canal do YouTube, que sem mais, que, 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 3, 2, 1 e Clayton! Quando eu conheci o que eu chamo de valores brasileiros, eu não tinha mais interesse nenhum nos valores de personalidade inglês. Eu estou me recuperando de uma depressão que eu não sabia que eu tinha. Agora, pergunta por que eu preferi o Brasil? Tá escrito. Fala, galera, dona Vibe. Fala! Com mais um vidião. E a gente quis trazer pra vocês a experiência de um inglês que mora no Brasil, pra fazer um paralelo e contar pra vocês um pouquinho das experiências dele e por que ele decidiu morar no Brasil tanto tempo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faz o que, Diego? Já se inscreve, porque agora é rumo a um milhão. Ele preferiu o Brasil por causa da Ipanema, as praias. Claro que não, né? Eu só estou a generalizar o que a maioria das pessoas dizem. 100 mil a gente já conseguiu, então, ó, nos ajude deixando like, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com seu amiguinho, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho de onde a gente está. Nós estamos aqui, porque agora, muitas pessoas que seguem a gente no Instagram, se você não segue, aproveita, arroba-se-venance, arroba-de-deum-ondes. O Diego se tornou tatuador e nós estamos aqui na Mac House. Depois a gente mostra... Vai fazer um tourzinho aí pra você. E aí a gente veio atrapalhar o... Oi, barbearia! A gente veio invadir o horário de almoço do Diego pra gravar esse vidião. Então, por isso, nós estamos aqui... Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! A gente está com a tatuagem na metade ali, ó. E aí, vamos ver se... A gente termina hoje. E aí, nós estamos aqui pra bater um papo, então, convidamos o Stephen aqui pra... Pra conversar com a gente um pouquinho. Ele mora no Brasil desde 1979. Caraca! Como é que você se viu o Brasil? Eu resolvi morar em Portugal, numa ilha, numa... No meio do Atlântico, e resolvi aprender português. Chegando na Inglaterra, na mesma noite, encontrei uma brasileira. Ah! 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 Pelo amor pelo Brasil! Ele não tem só amor pelo Brasil! Não, eu fui visitar o Brasil, que ela já estava interessada em mim ou não. Ela ficou... Ah, safadinho! Aí eu passei com outra pessoa em poucos meses, essa coisa. Sabe? Você conheceu uma, chegou em... É, mais ou menos. Agora, se eu contar o que eu aprendi dessa pessoa, vai levar décadas. Hora, velho, é? E ela me ensinou outra coisa brasileira, que é... Quando você tem um problema romântico, às vezes fica dentro de você, fica diminuída. Sai lá e sorria pra todo mundo. Espanha alegria pra todos e logo vem mais alegria pra você. É, é. Hum, hum... Te sorprende no romance, eu vou me encolher. É. O brasileiro fala, vamos lá, vamos espanhar mais alegria e vai criar alguma coisa. Ela me ensinou isso. Muito bom. O nome dela é Lina Alvarenga, conhece uns 50 anos depois. Alguns brasileiros que estão com problemas, né, de romance e tal, criaram o canal no YouTube. E agora são bons youtubers, o canal deles cresceram, só fala dessa bosta de relacionamento e não sei o que. Agora estão aí. Aí é o jeito brasileiro de se viver. O brasileiro gosta de ouvir sobre sofrência mesmo também. E aí então... E ela me ensinou um pouco do ginga, pouco, pouco, pouco. Toma, toma. Ou não disse que o velhinho é safadinho? Você ainda tá feno. Tá sabendo alguma coisa. O gingado dele que tá sem diferença aqui. E aí decidiu ficar no Brasil, então. Foi o Brasil pra passear. Calma aí, calma aí. Vou mostrar pra vocês que é o gingado que ele aprendeu. O gingado que ele aprendeu é saciáquiassi. Perdi os meus inscritos com essa piada escrota aqui. Não, eu fui para o Brasil pra ver ela, ver o que aconteceu. Não acontecia nada, mas ela me ensinou que... Eu fui no casamento dela, no dia do carnaval. Então, ficamos dançando, dançando, espanjando alegria. Pronto. Acabou, foi pra próxima. Próxima era a mulher com quem eu casei. Cabemagem. Outra brasileira. É, é. Aí eu fiquei no Brasil. E aí você ficou no Brasil. Isso em 71. É. E aí desistiu de vir pra Inglaterra, você foi conhecendo o país... Olha, quando eu conheci o que eu chamo dos valores brasileiros, eu não tinha mais interesse nenhum nos valores de personalidade inglês. Agora, você viu que eu estou sentindo um pouco sensível a falar isso, porque estou na Inglaterra, não estou falando com o brasileiro, mas o brasileiro tem uma beleza natural, um senso de humor natural, uma alegria natural e uma generosidade de espírito natural. Mas não se engane, rapaz! Eu descobri de forma muito dolorosa que nem todos os brasileiros são assim. Me doeu na alma. Mas aprendi. É com dor que se aprende. Não, mas é brincadeira mesmo. É tipo, uma boa parte do brasileiro tem... tem essa alegria aqui na alma. E, sei lá, são muito simpáticos. Porque assim, porque se assim não fosse, o meu canal não ia estar cheio de brasileiros. Sério mesmo. Tipo, muito obrigado a vocês brasileiros que estão aqui nesse canal. Vocês são top. São mesmo muito top. Ok, tem malandro. Mas tem malandro no mundo financeiro aqui, entendeu? Minha primeira emprego que peguei no Brasil era como vendedor do DHL, aquele serviço de entrega. Então eu trabalhei... Ah, DHL. Caraca, ele estava no DHL. Eu já usei o serviço da DHL, é muito caro. E depois de trocar boas vibrações, aí fala do negócio. Isso não existe no mundo nosso, é um ladrão. Entendeu? É tudo muito agradável a maneira de tratar com os brasileiros. Eu fico à vontade. Sim, sim. Mas você não acha que isso aí... O brasileiro mesmo é malandro no negócio. Tem uma malandragem. É, porque coitados dos ingleses, eles têm uma terra que é o tamanho do estado de São Paulo e tem 80 milhões de pessoas. Entendeu? Então, todo mundo é espremido um contra o outro. Então, eles têm que ser um pouco mais frio. Ah, agora está explicado. É, respeitando o espaço do outro. O brasileiro já começa a falar. O brasileiro tem uma malandragem. Então, nós temos uma malandragem. O que eu acho mais engraçado. É, mais legal. Não, e a gente, quando nós nos conhecemos, a gente percebeu isso de você. Porque nós, por saber que você era inglês, nós estávamos, né, estamos aqui na Inglaterra e aí nós fomos bem frios com você. Justamente. E vocês se retraíram um pouco porque você achava que o inglês tinha que ser tratado desse jeito. Desse jeito. E acho que muito brasileiro faz isso aqui. O brasileiro vem aqui cheio daquela alegria que ele tem, capacidade de espalhar a alegria. Ele vê que todo mundo é assim. Então, ele acha que o outro é superior porque ele fica falando nada. De fato, ele é inferior porque ele não sabe abrir. Vou te contar uma outra. Na Inglaterra, eu costumo falar isso em inglês. Eu somente estava feliz quando eu estava apaixonado. Cheguei no Brasil e senti a mesma coisa na ponta de ônibus. Entendeu? Eu odeio falar isso porque é muito emocionante. Essa generosidade que você sente numa relação íntima está no ar no Brasil. Está falta aqui. Aqui, para falar a verdade, a gente mora aqui no bairro há três anos. Eu acho que eu não conheço. Um vizinho é muito. Aqui ninguém conhece ninguém. Ninguém conversa com o vizinho. E aí, até hoje, nós conhecemos muito mais dos vizinhos no Brasil, mesmo morando há seis anos aqui. A gente chega lá e é como se fosse ontem. Agora, tudo isso que você está falando... Não, realmente, de Breslau, de Angola, de Moçambicado, são muito espontâneos. Agora, pergunta por que eu prefiro ir ao Brasil. Está escrito. Então, conta para a gente, sim. Afora isso, quais são as outras coisas que fez com que você... Que vale a pena. Porque o que é legal, a gente sempre mostra no canal, falando para as pessoas, o porquê vale a pena viver aqui na Inglaterra. E agora... E sabendo que você mora no Brasil e que você escolheu viver no Brasil e não aqui, por que o Brasil? E para mim, é o seguinte, eu acho que são casos curiosos... A comida do vizinho sempre é melhor. Eu estava em Califórnia, nasci por acaso nos Estados Unidos, porque meus pais estão trabalhando lá, e então tive dois, três, quatro, cinco anos em Califórnia. Aquele calor, aquela atmosfera, antes de entrar aí... Aí me levaram para Inglaterra para ser um inglesinho, para defender o império, para ser um cara que se acha e toma chá às cinco horas, entendeu? E quando eu descobri o Brasil... Ah, uau, ele era adulto de classe. ... de Califórnia de novo, entrou aqui. Ah... Isso é pessoal, individual. Eu costumo falar que eu tive minha segunda infância em São Paulo, porque a sensação de ser acolhido era igual à sensação de ser uma criança, que está sendo, todo mundo gostando dela. Mas isso deve ser individual. Mas eu... É, e cada um vai ter uma experiência, né? Porque talvez tem pessoas que vão estar assistindo o vídeo e vão falar, ah, não... Pra mim isso não é o suficiente, eu prefiro ir embora pra cá, que é o que acontece. É, a gente estava até conversando antes, antes da gente começar a gravar, porque o Steven perguntou pra gente, ué, por que vocês estão na Inglaterra, se vocês tinham tudo no Brasil, né? E a gente comentou com ele, que eu acho que é a razão da maioria dos brasileiros, porque a gente vem atrás, aqui na Inglaterra, de uma maior qualidade de vida financeira. É, mesmo isso. É, porque realmente tem coisa no Brasil, que nem vai, você tenta publicar um livro no Brasil. Ninguém lê no Brasil, entendeu? Você quer ser editora, tem uma editora, entendeu? Não tem essas coisas, todo mundo olha, faz o tom ao invés de ler coisa inteligente. É, é um problema que a gente precisa resolver. Não. Você percebe que no Brasil, essa diferença, assim, dos ingleses aqui, o que você mais vê de diferença? Bom, vendo naquele negócio que as pessoas leem, eu acho que aqui as pessoas, no Brasil, a maioria dos ingleses, 90%, aquela 90% de população, 60%, leva as coisas no mundo superficial. Os brasileiros acabam por ter mais cultura de leitura do que nós. O que pra mim é mais importante é aquela coisa, aspas, espiritual. Falei com alguém ontem, não lembro quem, que foi pra Marcela, né? que a palavra encosto, estávamos no underground, brincando, parece um encosto. Aí eu falei pra ele, aquela palavra encosto, está no vocabulário de todos os brasileiros, 200, 300 milhões de pessoas, quer dizer, todos deles, secretamente, acreditam em espiritismo. Aí eles vão falar, não, não, eu sou católico, não sou, aquilo é outra coisa, sou outra coisa. E só tem um milhão de espíritas no Brasil. Todo mundo no Brasil tem uma qualidade espiritual. Não, todos não. Tem uma coisa de energia que você sente, se você tem alguma sensibilidade. Não, no Brasil tem ateu, então não sei se ele está contando os ateus também. Que foi pedido na Europa. Eu vou te fazer mais um, desculpa. Sim, os europeus são mesmo bem frio, são ateu pra caralho. Na Europa, quantas pessoas morreram por razões políticas no século XX? 60 milhões, conseguiram ter duas guerras, matar 60 milhões de pessoas. Na América do Sul, quantas pessoas morreram por razões políticas naqueles 100 anos? Um milhão? Qual é o lugar mais civilizado? Na América do Sul. Sabe controlar e manejar as relações entre as pessoas? A Europa não. Aprendeu com o tal, criando a União Europeia. Ai, os ingleses brilhantes. Não, os europeus são civilizados. Eu vejo que são civilizados. Sei lá, o... Ele aí já tá com umas ideias meio... Porque eu penso nisso assim, a gente vai de férias ao Brasil, a gente mata a saudade da família, faz o que tem que fazer, mas... Hoje eu já sinto que a Inglaterra é minha casa e já quero voltar. E quando você chega aqui na Inglaterra? Você fica com vontade? Você sente que você quer voltar pra cá? Quero voltar pra cá. Eu não, eu volto do Brasil, ela volta aqui. E vocês estão aqui em uma quantidade de anos diferentes? 6 anos. 6 anos juntos. Chegamos juntos. Muito interessante. Uma vez eu cheguei em Guarulhos, no aeroporto, foi até aquele lugar onde você pode fumar um cigarro. E tinha um cara lá dizendo, eu acabei de voltar do Canadá. E sabe o que que é? Só estando aqui no estacionamento, no lugar de fumar em Guarulhos, eu sinto o direito de ser livre, eu sinto liberdade. Lá, então, eu não sentia liberdade nenhuma. E eu falei, exatamente o que eu sinto. Eu chego nesse lugar, idiota, no lugar de fumar cigarro, no Guarulhos, entre o período do estacionamento... Quer dizer, Guarulhos é bem falado mesmo. O que é isso? Estar no Brasil se sente liberdade. É o que a gente sente quando a gente sente. E as pessoas sentiam isso na ditadura militar. Está na cabeça, está no espírito, está em alguma coisa, não sei. É o máximo que eu consigo falar. Essa é engraçada, porque eu acho que tem muito havido o que a gente passa antes. Ou, por exemplo, eu tive a oportunidade de eu nascer no Brasil, passei pelo sistema educacional brasileiro. Então, a gente vê essa diferença aqui. Trabalhei em empresas brasileiras e a gente vê a diferença do funcionamento das empresas aqui na Inglaterra. Então, isso pra gente tem um peso. Então, essa diferença, essa qualidade que eu recebo aqui, tanto educacional quanto trabalhista, é um dos motivos que faz com que eu continue aqui, tirando o clima. O clima aqui dos ingleses é uma droga. A única coisa que eu sinto falta no Brasil é o clima. Ah, o clima. Eu pensei que ele estava falando clima pessoal. Não, o clima. Cadê o calor desse lugar? É a única coisa que pesa. Exatamente. A questão da alimentação é uma coisa que não é muito ruim pra gente porque eu cozinho em casa. E é óbvio que a gente come comida brasileira todos os dias porque eu vou pra cozinha. Mas se for depender somente das comidas no supermercado, ponto negativo pra Inglaterra também. E pra você, como é que foi no Brasil essa questão de adaptar com a alimentação? Eu amei a comida brasileira do começo. Amei tudo, amo tudo. Demorou muito pra você. É muita tentação de falar de vidas passadas. Porque minha atração, inicialmente minha atração pra aprender português, foi abrir o dicionário e senti, ah, tô chegando em casa, uma sensação aqui. Não dá pra explicar. Aí cheguei no Brasil e fiquei completamente à vontade. Explica isso. Não tem explicação. Eu acho que você nasceu num lugar errado então. E o que você mais gosta da comida brasileira? Qual sua comida preferida? Arroz com feijão. Qual de idiota pra falar? Arroz e feijão? Não, eu te entendo. Ah! Fígado? Fígado? Faltou falar também pão de queijo. Sabia, meu Deus. Qual que é a maior diferença cultural que você percebe entre os brasileiros e os ingleses? Cultural, você tá dizendo fora do emocional. A diferença cultural é emocional. Não tem emoção aqui, né? O que que é cultural? Não, os europeus mesmo, a maioria, não são emocionais. Literatura, drama. Acho que nessas coisas não tem muita diferença. Os ingleses são muito mais interessados em livros, muito mais... Interessados em arte, em filmes, mas são frios. Sim, os ingleses são muito interessados em filmes e leitura. Tem coisa que não descobriram. É, não descobriram. Não descobriram no Brasil, entendeu? Exatamente. Agora, eu imagino que não vou falar a mesma coisa sobre Índia, Sri Lanka, China, África. Pode ser que tem gente muito legal na África que eu não conheço. Os Estados Unidos é uma bagunça mental espiritual, né? Tem que eu. Eu sou uma pessoa legal. Entendeu, Canadá? Confia aqui, vovôzinho. Mas o lugar que conta é o Brasil. É o Brasil. Tem uma coisa que eu acho que é... E eu sempre fico pensando que aqui não tem a vitamina D, a vitamina da felicidade. Ah, contei pra vocês a história, né? E realmente, meu, você vê isso. Sim, é porque não tem sol. O sol é responsável pelo cortisol, que é a vitamina da felicidade. Eu senti o que ele faz vitamina D. Minha sensação foi a seguinte. Eu estou me recuperando de uma depressão que eu não sabia que eu tinha. Sim, verdade, verdade. Aumentar a vitamina D no corpo. Pra quem tem depressão, é bom ele estar em países queridos. Tipo o Brasil, Angola, Moçambique. Parece da África também. Não, não é só por causa disso. Mas eu não tenho um país inteiro que está cheio de vitamina D. As pessoas vão ser legais, cooperativas, agradáveis. Cerveja. Vem e luz. Muitas pessoas mudando de assunto, a maioria das pessoas que assistem o nosso canal é porque buscam informações porque querem sair do Brasil e viver ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer outro país da Europa e buscam informações. Bom, eu acho que essas pessoas estão querendo vir pra cá. A grande maioria, muita gente querendo trabalhar numa coisa humilde, tipo fazer cleaning. Que é uma coisa absurda, né? Vem de lá, não tem muita oportunidade lá. Aqui, oportunidade de fazer cleaning é melhor que qualquer oportunidade lá. Ih, merda. Mas eles vêm aqui puramente pra ganhar dinheiro. Claro, Ninho. Eu vou sair do meu país pra quê? Pra ganhar dinheiro mesmo. Se adaptam às portuguesas, à falta de calor, ginga, blá. Porque se adaptam. Porque quem tem motivação é outra. Minha motivação de ir pro Brasil era mental, espiritual, emocional. Entendeu? Era outro plano. E qual que é a sua dica, então, pra essas pessoas que querem deixar isso que você foi buscar no Brasil? Bom, eu falo pra todo mundo no Brasil. Eu falo pra motorista de Uber. Ah, eu tô querendo ir pra Flórida. Fica fora dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Quero ir pra Inglaterra. Ah, tá bom. Você quer tomar chá cinco horas depois de ter feito um império e rasgado o mundo inteiro pra ficar rico. Aí você volta pra casa. Aí eu sou um gentleman, eu tomo chá cinco horas. Ah, não. Não. Entendi. O que que eu falo? Eu falo pra eles, acho melhor ficar no Brasil. Eles não entendem porquê. Porque o brasileiro tem todas essas qualidades de abertura, de espiritualidade, de amizade, de calor, de humor, de ginga, de adaptabilidade, entendeu? É efetivamente um paraíso pessoal no Brasil. Então acabou os vídeos do canal porque estamos indo embora para o Brasil. O estilo nos convenceu voltar para o Brasil. Não brincadeiras à parte, mas muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. É muito interessante a gente trocar uma ideia nesse sentido de saber esses pontos de vista diferentes sobre o mesmo lugar, sobre os dois lugares onde a gente vive. E compartilha a vida, seja que na Inglaterra ou no Brasil. E o próximo vídeo vai ser gravado lá em São Paulo, hein? A gente vai visitar você tomar um café. E é isso, o Steven mora em São Paulo. Ah, mora na cidade grande. Ah, safadeiro. De manhã, uma média e um pouco manteiga na chapa. Na chapa. Oh, faltou pão de queijo. E o pão francês com queijo prato. Não sei se a gente estabeleceu exatamente qual é a diferença entre o que vocês sentem aqui e o que eu sinto lá. É muito pessoal também, né? Porque, do mesmo jeito, vão ter pessoas que vão deixar aí nos comentários. Compartilha a experiência de vocês. Que tem pessoas que vêm pra cá e não se adaptam, não gostam, preferem realmente a vida no Brasil. Como tem o contrário. Tem pessoas que chegam aqui, como é o meu caso, não quero mais voltar ao Brasil. Gosto de ir ao Brasil, é óbvio. Mas pra passear, pra férias. Mas preferir viver e estabelecer a vida aqui. É engraçado, mas cada um vai ter uma vida diferente, né? Uma percepção diferente. Seria interessante ver que você tem comentários. Suponho que tem bilhões de reais. Vai ter, deixa aí o comentário de vocês sobre essa realidade. Eita, velho. Seria muito interessante ouvir isso. E pra você, valeu a pena ter vindo pra cá? Ou você tem que sair do Brasil? Ou você que voltou pro Brasil? Eu quero sair de agora. O que você acha do que eu percebi? Que os brasileiros são bons e os norte-europeus são os coitados que estão todos fechados, sabe? Você é muito mais brasileiro que nós. O que você acha do Brasil? É isso aí. Então a gente volta a se encontrar no próximo NaVibe. Valeu! Falou! Esse vídeo aqui, acredito que vai ter duas interpretações. Alguns vão dizer que o velho aí tem razão e que o Brasil é muito bom, não sei o quê. Porque uns vão olhar e vão dizer assim, ah, que velho, puxa saco. O Brasil nem tanto assim, isso aí, isso aí, não sei o quê. Porque alguns brasileiros têm isso, que é tipo, você não pode falar mal do Brasil. Você também não pode falar muito bem do Brasil. Então você tem que ficar no meio tempo. Você não pode ficar e falar, ai, o Brasil é um país maravilhoso, muito incrível. Ai, eu gostaria de ficar aqui no Brasil pra sempre. Ai, eu vou fazer um filho com a Amazônia. Você não pode falar desse jeito porque eu vou falar, ah, que puxa saco. Eu vou ir no máximo, você pode falar assim, não, eu gosto do Brasil. O Brasil é, tem isso, tem aquilo, então, suave. E eu, tem brasileiros que vão te falar, ah, legal cara, eu gostei de você. Você vai gostar do Brasil. E tem um brasileiro que vai falar assim, ah, cara, que Brasil qualquer, pô. Brasil, você quer ficar no Brasil? Tu é louco. Se você assistiu a ti aqui, não esqueça de comentar aqui se você sairia do Brasil ou não. E eu tenho muitos inscritos, acredito, que eles não gostarão de sair do Brasil e querem ficar no Brasil. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Obrigado por estar aqui desse lado e beijinhos. Falou! Tchau! Tchau!